Quinta-feira, Né, e a Salão Cristal Central Balí de Dili, Família Bot, Instituição Educativa Cristal, Fundação Cristal, Rahu, Rússia, estudante, ensino básico, primeiro, segundo, terceiro ciclo, professores no corpo, docente Sira, Simuícas Ilas Padroeiro, Cristo Nain Liray, Noilas Mahém, Sira Seluk, mais Fundação Cristal Central, Rússia, ensino secundário, geral filial, Cristal Maliana, Roknanano, Bidu, Noxolo. Objetivo, Rússia, atividade, Né, Família Bot, Cristal, Atuabura, Sira, Nia Fier, Lihússia, reza, no canta, Fodôming, no Paz, Bamalo, Rússia, Ema, Ida, Ida. Presidente Executivo, Fundação Cristal, Agostino dos Santos Gonçalves, Ateten, Instituição Educativa Cristal, Fundação Cristal, Sempre Halau Peregrina, São Bapadroeiro Cristal, Nian, Tamba Fulang, Né, Cristo Nain Liray, Nialoron. Tinan Tolu Tolu, Ilas Padroeiro, Amiloribá, Município Tomac. Sem que se organizamos, mas aqui, Antigos Alunos Cristal ou Antigos Alunos Dom Bosco. Para o ensa, a tu agradece, a tu uso benção, Cristo Nain Liray, Né, a Nia, Cristo Nain Liray, Né, a Nessa, Liray, Bá Timor Tomac, Bá Povo Tomac, Bá Sarani Tomac. Nebe, e Dané, para só o que agradecimento, a São Negrás, Né, Bámi Uso, que a Tine Antolto Tolu, lhe visita o município Sanúlio-Luz, em Tolu, no posto administrativo Atauro. Nebe, e Dané, Ralaona, para a primeira vez, e a Tine Antolto Tolu, lhe visita o município de Sanúlio-Luz em Tolu, e a Tauro, lhe visita o município de Siroto, inclui Atauro, princípio, sanudo-resintolo, o apóstolo-mes-tribu, a Tauru. Ida-ne, atunça, aburas-fia. Tamba itatene, kataq, Cristo nandio-rai, nebe ama-maromak, anessa, representa anessa ama-maromak, anessa maia-mundo, atu bele salva-ita, atu bele lori-ita, atu perdoa-ita, para-ita, fila-ikashba-maromak. Atu aburas-itene-fia, anemaka, 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 itatene, atunça, atunça, itatene, aburas-na-fazita-fia, para-itene, kristu nandio-rai. Ida-ne maka, kristal, unukia-tempo-difícil mos, a ri-eskola, ne, tau anessa padroeiro, kristu nandio-rai. Tau naran kristal, ne, tamo kristu, tuan ala, kristu nandio-rai, kristu, alma, luz. Tam, anem, tulun ebe foba-ami, fundadores, mas kame osan laia, maibu-fiar, ne, sempre. Tulum, ajuda, for graça, e a mi desenvolveu classe central, e agora to ono município rito, e a mi seibuka atu, lo que município ne, no mon's posto atauro. Para lori graça, lori, aburas-fiar, na fatin, ba itenea sarani, ba itenea jovem, e o ba ina aman, no ba sarani toma et tima-lorsan. Entretanto, ilhas kristu nandio-rai-karatina, nalau visita ba escola Sira, nebemak fundação cristal iha, município Sira-Makanesan, aileu, same, suai, vikeke, baucau, maliana, likisá, no selotan. Aileu, same, suai,